Mais uns eventos que a gente faz em homenagem à nossa terceira idade Foi no mês de maio especial, dia das mães Aí a gente preparou um jantar pra eles, lembrancinhas Foi feito um teatro também pela nossa equipe de assistência social Até saiu ali que eu não pago, né, as funcionárias, ainda sobrou pra mim Mas assim, são momentos muito gratificantes São tempos planejando, correndo atrás, organizando Pra chegar nisso aqui a gente ter o melhor resultado na noite É importante a gente destacar o trabalho de toda a equipe da secretaria Sim, toda a equipe da secretaria e também da prefeitura Que tem a parte de compras, organização Então é um processo longo e demorado até chegar na realização E a nossa equipe cuida carinhosamente de cada detalhe, de cada momento Pra dar um dia especial, especialmente pra nossas mães da melhor idade E com toda certeza a gente percebe a gratificação que eles recebem em todo esse carinho Sim, eles agradecem, a gente nunca consegue agradar a todos o tempo todo Até um evento restrito aos cadastrados da terceira idade Então os pais também, a gente, eles vêm, mas não participam dos sorteios Mas é muito gratificante, é muito bom ter esses momentos